Kamala à frente na corrida eleitoral A pré-candidata à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata Kamala Harris se tornou a favorita nas casas de apostas, superando Donald Trump. Segundo o agregador RioClearPolitics, Harris alcançou 52,7% das apostas, enquanto Trump caiu para 45,7%. Esse crescimento começou no dia 8 de agosto, após uma virada nas tendências de apostas. Antes disso, Trump tinha alcançado um pico de 66,2% após o atentado contra ele, mas desde então as chances de Harris só aumentaram. A vice-presidente também se destaca nas pesquisas eleitorais, liderando em sete das nove compiladas pelo agregador, com 47,8% das intenções de voto contra 46,7% de Trump. Kamala deu novo gás ao cenário eleitoral, atraindo apoio de figuras influentes, como os Obama e os Clinton. A convenção do Partido Democrata, onde ela poderá ser oficialmente anunciada, começará na próxima segunda-feira, dia 19 de agosto.